E aí E aí E aí E aí A gasolina 735 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 262, eu já vi também isso aqui, olha o trevo, trevo 262 e 381, eu tinha visto muito isso aqui também, é o trevo 262 que vai para a vitória, BR 262, para conferir trevo 262 A, BR 381 E o carro do selenho, o velho, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória O pedaço aqui está ruim Radar aí dentro Radar 60 O pedaço aqui está O pedaço aqui está Atenção, radar se acende. 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 Mon Lém. Mon Lém. Mon. M-O. Mon Levade ou Mon Levade? Mon Lém. Mon Levade. 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 Vire à direita na rodovia BL380 Atenção, radar 60 Bom lembro, a T O D no final Atenção, radar 60 Estão deixando a cidade de Montleuade para trás Vamos para Belo Horizonte Aí a gasolina aqui ó, R$7,20 Até vi muita redução não Um caminhão Um caminhão básico Um cocelzinho né Vamos ver Vamos ver Cicler douce Música Lemos É o método aqui É o melhor horizonte, parece Já gostava de ver os Ver os sete e vinte parece E aqui Vinte parece Vinte parece Vinte parece Obrigado.